Salve, salve, lendários! Beleza? Aqui quem vos fala sou eu, Casagrande, mais um integrante do canal Os Lendários. Espero que todos estejam bem, não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite, mas seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje a gente vai passar um tutorial simples de como você pode jogar inúmeros emuladores através da Steam e de uma forma gratuita e legal. É fantástico! Estava conversando com o lendário Bob, trocando uma ideia marota e chegamos à seguinte conclusão, a melhor maneira e mais estável de se jogar é através do RetroArch que tem na Steam e de graça. Bora para esse tutorial? Sensacional! Vamos lá! Dentro da Steam, é só você procurar o RetroArch. Faz a busca do RetroArch. Aqui dentro da própria Steam, ele já tem alguns emuladores, alguns cores que eles chamam de cores, né? São alguns emuladores. Então aqui você tem a base, você pode baixar aqui a base do emulador, do RetroArch. Fazendo o download dessa base, você tem a lista, que são as listas de outros emuladores dentro do próprio RetroArch. Então você tem aqui inúmeros conteúdos, né? Para você fazer o download, todos eles de forma gratuita. Então você pode entrar individualmente, clicar em alguns deles, por exemplo, tem o Gênesis, tem Neo Geo, tem NES, SNES. Você tem vários emuladores dentro dele e são emuladores gratuitos, tá? São todos emuladores dentro da própria Steam que você joga dentro da própria Steam. Inclusive, alguns jogos você consegue jogar em grupo, jogar em conjunto com a galera, com amigos. E é simplesmente sensacional, cara. Simplesmente sensacional. Depois de efetuar o download, você pode abrir o RetroArch, você faz a abertura do jogo, né? E você vai ter um layout simples, básico, bem intuitivo, né? Aqui dentro do emulador. Onde você pode carregar novos núcleos, tanto interno dentro da própria Steam, como também direto do site da RetroArch, você consegue fazer o download. E você pode iniciar aqui os jogos, né? Aqui eu vou fechar ele, porque tem um macete que é o macete. É aquela dica monstra que só os lendários aqui podem te passar. A gente vai deixar aqui na descrição o Core e o sistema para você fazer o download. São dois links do Core e do sistema. Então, você tem aqui o primeiro link do sistema, o segundo link do Core, que são os núcleos dos emuladores. E a gente vai deixar o pacote completo já com vários emuladores ali, vários núcleos para você já só fazer a importação das suas rooms e jogar dentro do emulador. Sensacional, né? Dica maravilhosa. Faz o download dos dois arquivos, deixa ele dentro de uma pasta e a gente vai utilizar esses dois arquivos para colocar dentro da pasta do RetroArch. Você vai vir aqui dentro da Steam, na biblioteca, dentro do RetroArch, você vai chegar aqui no RetroArch, clica com o botão direito, gerenciar e navegar pelos arquivos locais. Ele vai abrir essa pasta com os arquivos base. Aqui é importante que você não delete nenhum arquivo, não mova além desses arquivos que a gente está pedindo para você fazer. Então, você vai vir com os seus arquivos do Core e do sistema, tá? Você vai copiar e colar dentro da pasta do RetroArch. Ele vai pedir para substituir esses arquivos, ele vai pedir para substituir esses arquivos e você pode substituir sem problema algum, tá? Ele vai pedir para fazer a substituição, você dá ok. Demora um pouquinho. O sistema, a mesma coisa, você vai fazer a cópia do sistema e colar dentro da mesma pasta. Ele vai pedir novamente para fazer a substituição, você dá ok na substituição desses arquivos, tá? Pode autorizar a substituição. E os outros arquivos da pasta, aí você não altera. Aqui, então, concluindo essa substituição, você pode fechar essas pastas, tá? Abrir o seu jogo do RetroArch e você vai fazer a sincronização das suas ROMs, tá? Pode ser ROM de 64, ROM de Wii, de Super Nintendo, Nintendinho. Você consegue fazer essa sincronia. Aqui, o modo de sincronizar, mais fácil, mais seguro, é vindo aqui em importar arquivos, analisar diretórios, aí você localiza o local aonde se encontra os seus jogos, né? As suas ROMs. Aqui, no caso, o ideal é que você deixe tudo concentrado em um ambiente só, para ficar fácil localizar. Aqui eu tenho algumas ROMs de teste, tá? Eu vou abrir aqui... Deixa eu ver... Super Nintendo. E dar um analisar esse diretório, tá? Quando você faz essa análise, ele verifica todos os arquivos que tem dentro dessa pasta e ele já identifica se tem algum arquivo que faz sentido para o RetroArch. Quando você clica aqui, ele já abre o jogo, a lista de jogos. Aqui, por exemplo, tem a lista de jogos. Você pode, inclusive, fazer o download das miniaturas. Tem alguns jogos que o próprio RetroArch, ele localiza as capas. Então, você tem essa facilidade também ali de deixar organizado com todas as informações da... da ROM, né? Do jogo e tudo mais, inclusive com suas respectivas capas. É simplesmente sensacional. Sensacional. E é bem seguro, porque ele mantém dentro de um lugar só, dentro da própria Steam. Você consegue colocar os troféus aqui. Eles têm, dentro da RetroArch, eles têm um link com o RetroArchives, que você consegue pegar esses troféus também. Para a galera que gosta de caçar troféus, completar 100% do jogo e tudo mais, ele faz esse link também. Depois de instalados as ROMs, infelizmente, a gente não consegue passar, então você vai ter que procurar por conta própria, tá? Uma pequena busca no Google, você consegue ler algumas ROMs, alguns jogos. Tem alguns jogos que são gratuitos, inclusive. Depois de fazer a leitura, é partir para o braço. Você consegue jogar ali tranquilamente o seu joguinho, matar aquela saudade. Inclusive, deixa aí, qual foi o console que você mais gostou da sua infância, esses consoles mais antigos? Quais são os jogos que você mais gosta ali, que você mais queria jogar? E que você vai jogar agora, que você tem essa oportunidade. O RetroArch, ele tem algumas outras opções também, como, por exemplo, jogar em grupo, jogar em amigos, com um servidor próprio, né? Ele cria um próprio servidor para a galera jogar. E se você tem vontade, deixa aí nos comentários para a gente fazer um novo vídeo. A gente pode fazer um vídeo ensinando a fazer só essa parte de configuração para a parte online. Configuração de controles, controle do Xbox, controle do Wii, controle do PS4. Fazer essas configurações mais finas. Se você tem interesse também, deixa aí nos comentários qual que é a tua dúvida. Se ficou alguma dúvida, se tem alguma pendência aí, se tem algo que você queira adicionar também, deixa aí nos comentários, beleza? Seja um lendário junto com a gente, beleza? Tamo junto e até a próxima que eu vou jogar meu Donkey Kong. Tchau!